Tô procurando... Ô porra, 355 ia ser uma boa, namorado. Vamo tá tomando o HS lá dos chineses. É, vamo xingar lá esses chineses. Ai, filha da puta! É o Beta, né? O Dragon vai fazer, né? Sim. Oi? Oi, mamã. Vai, caralho! Pode iniciar, então? Ah, vai. E vai, e vai, e vai, e vai, vai, vai! Tá em cima do velô na batalha. Tá ali, ó, girando, como uma puta. Eu vou ficar em cima, porque lá ele põe uma merda. Fica procurando. Não, mas não fala que buga, não é que... Não vai bugando. Deixa eu tirar a prova agora. Bom. O Beta é o azul, né? É o segundo. Oi, Guilherme, sua calça é bonita, sabia? Gente, foi bom conhecer vocês, meus companheiros. Já bota no agressivo tudo aí. Caralho, ele voltou na hora, velho. É o arrombado, ele tava aí. Vai, ele tá dentro. Começou, 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 porra. Ai, parece que você desesperado, viado. Carrega a 12 aí, carrega a 12. E o todos agressivos, cadê? Todos agressivos é subtract, é o menos, é o menos. Não, não é agressivo, tem que deixar ataque de target. Oi. Nós começamos a correr atrás do piteiro, doido. Pega o bicho, sai daqui. Já deu pra cabeça. Ah, velho, eu buguei dentro de um Hex. Aí, falei, já sai daqui. Mano, eu tô bugado dentro de um Hex. Aí, montei. Quem tá com os tiranos já... Da Jota, quem tá com os tiranos... Quero, eu consigo. Tá tentando sair, eu tô preso. Pera aí, eu vou puxar aqui, então. Me deixa sair, me deixa sair. Let me... Sobe no Hex, mano. Eu tô DJ, eu DJ. Você quer que eu bota no Jota ou... É. Bota no Jota e coloca ataque de target. Você que vai comandar os Giga. Os Hex. Nosso senhor, mano. Ai, essa bosta de Hex. Então dá um tiro nele aí? Não, cadê? Ele já desceu? Vai descer. Nossa, deu muito bugado no meio desse Hex. Cadê? Desceu? Desceu. Tá girando aqui, gira, gira, gira. Ai, meu Deus, aqui dá muito dano. Vai, mano. Vai, mano. Sim, ele dá muito dano, velho. Tentei por trás dele. É, tem que ir na bundinha dele. Não pode ir de frente, não. Só que ele veio pra um lugar merda pra caralho, hein, mano. Sim, mano. Ela deve ter água, foda-se. Nossa, sem estamina. Relaxa, já deu, já deu, já. Vamos aí. Aê, porra. Caralho, 15, mano. Desmisso. Agora vai, hein. Agora vai, hein. Agora que isso a gente dura um pouquinho mais. Passa, mano. É só ter paciência, né, mano. Correr atrás dele. Agora foi, hein. Spankei o cocanhar dele, velho. Agora vai. Oi, Bruno. Esses Hex bons pra caralho. Oi, Bruno. Como você está? Estar bem de você. Estou bem, graças a Deus. Bom, beleza. Agora só falta o macaco. O Shark. Só tá todo no pé, hein. Macaco é bem easy também, mano. Pra que, ô macaco? Mas por igual tá bom. Vai liberar tudo. Ah, então vamos agora, Turóque, mano. Você que manda, bebê. Não, calma. Falta um artefato, né? Não, mano. Não, quero agora. Turóque, você se protege, velho. Vou te atirar. 3, 2, 1, hein. Eu falei. Turóque, vai atirar. Vai, vai atirar. Tá bom. Não, só... Isso aí é só a boss mesmo do jogo. Cara, só não liberou o Tech Generator ainda. Mas não precisa. É, não precisa, é. É, não precisa. O gerador é o... É esse que for macaco. Caralho, que easy, cuzão. Eu acho que nem precisava de tanto Rex, velho. Não, precisava sim. Não. Que aí, trapa. O Rex, ele trapou o dragão. Ele trapou aqui, ele não conseguiu mexer, velho. Senão, ele fica subindo toda hora. Ó, teu pokebola. Eu vou trazer um Rex aqui. E vou colocar dentro dele. Aqui, ó. Eles estão no The Island, né? Tá aqui no Shark, aqui, ó. Mas já acabou aqui, né? Deu pra ver. Tem 80 nego no The Island e ninguém no Steam Show. E aí, pode ir pra outra TV já? Caraca, tem 80... Não, guarda os bichos aí, ajuda a guardar. Ah, eu não. Expressão, né? Forne expressão. Não sabia que cabia tudo isso. Onde que tá os pokebola aí, Toro? Tá no Shark. No Vellona Shark. Vellona Shark. Tô pegando aqui os pokebola. Só deixa meu... Só deixa meu Vellona aí fora. Ah, cala a boca, Kili. Por que? Você não vai embora, não? Ele vai dar uma volta pra esse mundão aí. É, mundão. Nesse mundão, velho. Toro, oi. Artefato of Brute e 10 unhas de Teresinha, a gente faz o Macaco Beta. Caralho, porque... Ah, mas o Beta é meio bosta. Já faz o Alpha, já. Tá, o Alpha também, mesma coisa. Só muda a Teresinha pra 10. Pegaram os elementos? Pegaram os elementos? Bora, 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 bora. Mas tá. Tem que buscar esse Brute. Eu não sei onde pega. Ah, então... Não, dá pra pegar. É só um piteiro. Mas já não tirou esses bichos tudo daqui, velho? Mas depois, mano. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, mas... Ó, pera. O Macaco, ele é easy. Muito easy. Tipo, a gente fez com... Só com... Dois Vellona, não foi, Demir? Foi, 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 foi. Dois Velloninha fez. Ô, Gui, qual que é o artefato mesmo? Mano, eu só... O Brute. O Brute. O Brute. Se eu falar pra você... Eu preciso esconder essas coisas que estão aqui, então. Tem coisas aqui ainda. Ah, mas isso aí é F de boa. Melhor do que esconder todos os Jax. Tem coisa boa aqui. Não, não. É, mas é... Basilosauro, essas coisas tem que esconder. Macaco Alpha. É, 10 garras, Terezinha. E o... Nossa. Ô, dropa se for bosta, velho. Não, isso daqui não é bosta, não. Pera aí, Gui. Não, dropa não, mano. Não, peguei. Não, esses são os ingredientes. Já dropei tudo, já, Gui. Não dá pra levar embora, mas a gente tem que esconder aqui. Não, mano, mas tem que dropar, velho. Os artefatos dá pra levar. Os artefatos dá pra levar. Não, dá pra fazer uma casinha minúscula aí. Embada de uma árvore aí. Essa parte de trás...